Uma tentativa de assalto em Paraí, no interior do Rio Grande do Sul, terminou com a morte de sete suspeitos. A polícia monitorava o grupo antes da ação. Vídeos mostram o tiroteio. Os policiais pedem que os criminosos se entreguem. Eles se negam e os disparos aumentam. A polícia monitorava os suspeitos havia meses. Com a informação de que eles iriam agir nessa madrugada, foi possível preparar uma operação e impedir o assalto. Sete suspeitos morreram. Nenhum policial ficou ferido. E já estávamos com aquela área toda mobiliada de efetivos, né? A partir dessas informações. Três deles estavam dentro da agência bancária. E outros quatro estavam nas proximidades de outra agência bancária que eles iam tentar perpetuar ali o crime. Uma equipe antibomba foi acionada para retirar o material explosivo deixado dentro de uma das agências. O tiroteio assustou os moradores da cidade, que tem menos de 8 mil habitantes. Não é rotineiro, né? Chega a ser estranho, né? Acontecer uma movimentação assim. Acho que nessa proporção nunca aconteceu.